Fala pessoal, estamos começando mais um Cojano OU. Fala pessoal, vamos lá. Ou cada raça pode ter. As classes, elas são subdivididas, algumas são subdivididas em tanque, DPS e healer ou curadores. O tanque é aquele que tem a função dentro de um grupo, pode ser de masmorra ou pode ser dentro da raid, de segurar o monstro ou ficar provocando o monstro, que a gente chama comumente de agro. Ele gera um grande número de agro em porcentagem, que isso são cálculos matemáticos que são feitos dentro do jogo. E ele segura o monstro e somente ele fica tomando a maior parte do dano que esse monstro ou esse chefe faz, para que os outros membros do grupo não recebam dano. Nós temos o DPS, que é aquele que faz o dano por segundo, é aquele que causa o dano, é aquele que vai de fato matar o monstro. Então a gente já falou do tanque, que é aquele que segura o boss ou o mob, como a gente chama, o monstro, provocando ele. Aí então entra o DPS, que é aquele que vai gerar o dano nele, que é o dano por segundo. Dentro do DPS a gente tem duas subdivisões, que é o mili-DPS, que seria o DPS de corpo a corpo, é o cara que normalmente usa espada, é o cara que vai estar muito próximo, que o pessoal chama em inglês do mili-range. E nós temos o DPS de distância, que são os ranged DPS, que no caso normalmente são magos ou são caçadores, que eles ficam uma distância muito maior. Então se você está tendo uma dificuldade de jogar com um mili-DPS, né, num próximo do monstro para bater, eu te aconselho você começar a jogar de ranged, para ver o que você vai se adequar mais. E por último, não mais importante ou menos importante, porque o grupo precisa dessas três funções, o curador, o healer, que a função dele é fazer com que nenhuma pessoa morra dentro desse grupo. Se morrer pode acontecer, né, existem algumas prioridades de você curar, normalmente você dá uma prioridade maior ao tanque, que vai estar segurando o agro, para que ele não morra, e depois aos DPS. A função dele é exatamente não deixar com que ninguém morra e que o jogo flua. Compreenda que todas as classes são importantes, todas as funções, elas são importantes. E uma não funciona sem a outra. Então por isso que é muito importante você escolher qual é a sua função, ou saber que a sua classe pode ter mais de uma função, e você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. E você ser útil para o grupo que você está jogando. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo o programa. Nós chegamos no final de mais um Coja no OU. Queria agradecer ao pessoal, todo mundo da produção que está ajudando a fazer aí o nosso segundo, terceiro, quarto e muitos outros programas que vão ter. Pessoal do Canivete aí que está botando uma moral, uma força em cima. Se você gostou aí do vídeo, não esquece de dar um like aí embaixo, de dar o joinha, de curtir. Se você não gostou, você é aquele cara hater que gosta de encher o saco. Puta, a cara do Coja é chata, ele é mob, ele é noob, não sei o que. Clica aí num gostei, não tem problema também, pelo menos eu vou saber que você assistiu o vídeo. Conta aí mais Ibope pra gente. Se inscreve no canal, não deixa aí de visitar o canal do Coja do OU, não deixa de visitar o canal da produtora. E não deixa de ver os outros vídeos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo onde eu falo da introdução do World of Warcraft ou como nasceu o Coja no OU, não deixa de assistir também pra dar um curtir aí pra gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri